Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente na Hora da Notícia, trazendo para vocês as últimas novidades sobre Jean Yaman e Demethe Ozdemir. Tá curioso? Quer ficar por dentro de tudo que tá rolando com essa dupla? Então vamos combinar aqui de você assistir esse vídeo do início até o final pra ficar por dentro de tudo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, não vão perder mais tempo. Bora então ficar por dentro das últimas novidades, atualizações e notícias. Vamos começar falando sobre a atriz turca Demethe Ozdemir. Estou passando aí para vocês algumas fotos. Demethe Ozdemir hoje fez um stories que deu o que falar. Muitos internautas vendo stories da atriz ficaram pensativos. Será que é uma mensagem ou um recadinho para alguém? Dá uma olhada e deixe nos comentários a sua opinião. Olá guardião da minha vida. Eu estou te ligando, você está bem assim. Seus olhos estão em mim, sua mente está em mim. Você presume que sua vida é perfeita e procura falhas em cada passo meu. Você não quer que eu experimente tudo o que você não experimentou. Você quer que eu desista de ser eu mesmo, sem saber dos meus sentimentos, sem empatia e muitas vezes com uma intervenção excessiva. Você tem julgamentos precisos, interpretações ilimitadas, perguntas intermináveis, mas não me conhece de verdade. Você só me define pela vida que você conhece. Pelo amor de Deus, você decide como vou viver, quando irei e quando ficarei, quem amarei, o que escolherei, como encontrarei a verdade, como construirei meu futuro. Porque você está tentando me trancar em sua própria prisão enquanto procuro uma maneira de viver lado a lado com você e olhar para o mesmo céu. Você é o tomador de decisões, você é o corretor dos erros, você é o guardião da honra, porque você sempre espiona a minha vida. Me deixe em paz, porque você não ama tanto a sua própria vida. Não sou uma compensação pelo que você não conseguiu encontrar no passado, não sou culpado pelo que você não pôde vivenciar, não sou uma continuação do que lhe foi ensinado. Um dia, se eu quiser, vou te ouvir, vou conseguir o que quero, mas se houver algo pelo que viver, cometerei meus erros e aprenderei sobre a vida. Não se preocupe, não posso ignorar você e seu modo de vida enquanto tento encontrar meu próprio caminho, para não prejudicar ninguém e para ser eu, mas não sou a pessoa que você conhece e quer que eu seja, não vim a este mundo para ser outra pessoa e ouvir sempre a mesma música. Não estou aqui para carregar sempre cargas e administrar. Eu tenho um caminho, tenho uma vida, e essa vida não precisa dos seus cuidados. E aí, o que acharam? Conta aqui para mim nos comentários, que eu quero saber. Agora estou passando para vocês aí um vídeo com os bastidores da série Adinfara, que foi ao ar hoje. E aqui também vou passar para vocês algumas fotos promocionais da série, que está aí lutando pela audiência, como eu já trouxe para vocês em vídeos anteriores. E agora vamos falar sobre o galã turco, Jan Yaman, que como vocês sabem, hoje fez uma longa declaração novamente em seu Instagram, um desabafo sobre as últimas críticas que ele tem recebido, infelizmente, da imprensa, por causa daquele incidente que ocorreu. E eu trago para vocês agora imagens alegres e felizes de Jan Yaman com eles, com seus fãs, que estão sempre do seu lado. Dá uma olhada. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês as últimas notícias sobre Jan Yaman e Demetrius Demir. Espero que tenham gostado. Fiz esse vídeo com todo carinho, pensando em cada um de vocês. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!